Eu queria rapidamente dizer que já desde o início do nosso governo, o presidente Dilma Rousseff determinou a esses ministérios que aqui estão, a esses órgãos que estão aqui, um esforço para que nós buscássemos reduzir os acidentes de trânsito. E nesse sentido, eu acho que nós temos cumprido a nossa missão. A demonstração feita pela Polícia Rodoviária Federal, aqui nesse ato representado pelo inspetor Giovanni, mostra claramente que os números vêm reduzindo, ou seja, nós temos tido êxito nas rodovias federais, da mesma forma que o Pacto Nacional de Redução de Acidentes, o Ministério da Cidade, tem buscado conscientizar as pessoas, tomar as medidas necessárias, ao lado das obras que o Ministério do Transporte faz, das ações da saúde, tudo isso tem feito, criado um grande esforço que acho que mostra que nós estamos cumprindo a nossa missão. Mas tem um aspecto fundamental que é o envolvimento da sociedade nisso e que dá correto o general Frasch quando ele diz que é necessário que nós tenhamos uma mensagem com cada cidadão, com cada cidadã nesse período. Nesse ponto, eu quero também agradecer os órgãos de imprensa. Os órgãos de imprensa têm sido muito solidários conosco toda vez que nós falamos da rodovida, falamos do Pacto Nacional para Redução de Acidentes. Tem veiculado mensagens, tem dialogado com os telespectadores, com os ouvintes de rádio, com os leitores de jornal. E eu peço mais uma vez, em nome do governo federal e desses ministérios que estão aqui, desses órgãos que estão aqui, que vocês nos ajudem nisso. É muito importante que as mensagens de prudência que foram aqui transmitidas, as mensagens no sentido que a pessoa não beba na hora de viajar, que respeite a lei, que não ultrapassem lugares perigosos, sejam atendidas. E eu acho que para isso os órgãos de imprensa têm um papel muito importante. Então, o governo faz um apelo a cada cidadão e a cada cidadã brasileiro. Respeite as regras de trânsito, não beba antes de dirigir, respeite os limites de velocidade, não ultrapassem lugares proibidos. São regras básicas que podem fazer com que cada um de nós tenha um feriado tranquilo, um feriado feliz e não tenhamos tragédias nas nossas famílias, não tenhamos jovens, não tenhamos crianças morrendo, como infelizmente tantas vezes acontece. Então, portanto, esse é o apelo que eu faço no governo federal, a cada cidadão e a cada cidadã brasileiro. Respeito a legislação de trânsito, não bebam e prudência no volante. Essas questões são chaves e se nós conseguirmos, mais uma vez, dirigir essa mensagem a todos os brasileiros e a todas as brasileiras, eu tenho absoluta certeza de que nós conseguiremos reduzir ainda mais esses números como nós temos conseguido através dos tempos. Então, peço a colaboração dos órgãos de imprensa que, por favor, nos auxiliem transmitindo essas mensagens porque elas têm uma utilidade pública inestimada. Os números são tristes, quantos jovens morrem, quantas pessoas morrem, os gastos com saúde, tudo, tudo mostra que nós precisamos ter uma verdadeira cruzada e dar continuidade a nossas ações para que possamos chegar a bons resultados. Legenda Adriana Zanotto